A CIDADE NO BRASIL E vem o que vier, o que tiver que ser Pode o céu cair e o mundo tremer O sol se esconder até o mar secar Mas sem você eu não posso ficar Mil vidas com você eu quero passar Além do fim do mundo em qualquer lugar E que se dane o que o povo vai dizer Quem ama de verdade vai me entender Mil vidas com você eu quero passar Além do fim do mundo em qualquer lugar E que se dane o que o povo vai dizer Quem ama de verdade vai me entender Qual foi o mistério que uniu as nossas vidas Que magia é essa que me prende a você Teu sorriso transformou a minha noite em dia Com tua presença sinto que posso vencer E vem o que vier, o que tiver que ser Pode o céu cair e o mundo tremer O sol se esconder até o mar secar Mas sem você eu não posso ficar Mil vidas com você eu quero passar Além do fim do fim do mundo em qualquer lugar E que se dane o que o povo vai dizer Quem ama de verdade vai me entender Mil vidas com você eu quero passar Além do fim do fim do fim do fim do fim do fim do fundo em qualquer lugar E que se dane o que o povo vai dizer Quem ama de verdade vai me entender Além do fim do fim do mundo em qualquer lugar E que se dane o que o povo vai dizer Quem ama de verdade vai me entender